Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, o programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe deste programa. Hoje é dia 13 de setembro de 2022, vamos entrevistar hoje o Marcato, que é narrador de esportes. Iniciou sua carreira em 2016, narra nove modalidades diferentes e está no circuito brasileiro de Counter-Strike. Vamos seguindo aqui com a nossa entrevista. Marcato, seja bem-vindo ao News Games aqui à Rádio Geek. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tudo ótimo, obrigado, Pedro. Boa noite para a galera que está acompanhando a gente. 100%, vamos lá. É isso aí. Me explica uma coisa, cara. Você começou com essa carreira de narrador 2016. 2016, portanto, faz seis anos então que você já está nessa estrada. Como é que você entrou, decidiu narrar? Você trabalhava com alguma coisa antes? Você sempre quis ser narrador? Como é que foi? Cara, eu vou falar para você, minha escolha por narração foi uma coisa absurda, foi muito sem querer. Começando lá, vamos começar lá do início. Primeiro eu fiz cursinho durante vários anos tentando entrar em medicina. quase entrei em medicina, mas teve um momento assim que para mim, estava num momento meio turbulento da minha vida. Aí eu acabei abrindo mão, entendi que não era de fato o que eu estava querendo e comecei a fazer algumas mudanças. Fui trabalhar com os meus pais, eles têm empresa, fui decidir trabalhar com eles. Só que eu sempre amei games, né? Sempre adorei os jogos, sempre, desde pequeno, jogava bastante. E teve um momento que... Dá para ver que você gosta um pouquinho ali, o arsenal inteiro dos Vingadores, o escudo do Capitão América. Pô, pouquinho nerd você. Sim, mais ou menos. Mas eu sou mais louco por armas, né? Tem ainda algumas ali, tem uma mace medieval, vamos dar uma puxadinha aqui, ó. Tem uma mace medieval ali também, tem algumas coisas aqui. Quem olha e entra no meu quarto às vezes acha que eu sou meio maluco, né? Mas vamos lá. E aí... Não, eu gostei. Doido de Deus fica louco, né? É, exato. Os doidos se entendem. E aí, passando por esse momento meio turbulento na minha vida, né? Eu decidi ir trabalhar com os meus pais, só que eu nunca abandonei os jogos, né? Obviamente mais jogando. E teve uma vez uma situação que um amigo meu, ele estava... A gente tinha um time amador, assim. E aí a gente foi jogar e ele falou assim, mano, vamos jogar porque eu tenho um amigo meu que ele narra os nossos jogos. E aí a gente fica jogando lá os campizinhos amadores e ele narra os nossos jogos. E a gente falou, nossa, da hora, legal, depois a gente vê, né? E tudo mais. A gente sendo narrado, show de bola. E aí a gente jogava esses campeonatos amadores e esse amigo nosso, o Ferreira, inclusive, ele narrava os jogos do nosso time amador. E aí teve uma vez que eu virei e falei assim, quer saber? E a gente parou de jogar, o time meio que acabou o time, né? E aí eu falei, quer saber? Ele não entende muito do jogo. Ele narrava, mas ele não entendia muito do jogo. Eu falei assim, bom, como eu entendo do jogo, eu vou comentar com ele. Os jogos que ele fizer, eu vou comentar com ele. E a gente vai fazendo as livezinhas assim. Aí foi mais ou menos assim. Aí eu comecei comentando com ele, até que chegava um momento assim, onde ele tinha que... Bati umas 11 horas da noite, ele tinha que desligar. E ele falava o seguinte, né? Mano, toca você aí. Só que eu falei, mano, eu não sei narrar. Como é que eu vou narrar aqui do nada? Ele falou, não, mano, não tem como eu narrar. Toca você, porque a live tá legal. Tá dando uma galerinha aí, continua tocando. E aí eu comecei desse jeito, né? Meio que sem querer, meio que obrigado praticamente a continuar ali a fazer. E aí ele falou, mano, você leva jeito, você leva jeito, você leva jeito. Show de bola, vamos, vamos que vamos. E aí a gente começava a pegar os jogos da ECEA, que antigamente tinha o IP liberado. Então times do cenário brasileiro que jogavam na época, jogavam a Liga Pro, né? Que era o principal campeonato de CS, esses times eles jogavam a ECEA também. Só que não tinha transmissão nenhuma, porque a GC não era concorrente, né? Então ela não ia transmitir os jogos da outra plataforma. Aí a gente começou a fazer isso. E começou a dar público. Então a gente continuou fazendo dessa maneira, até que teve um momento que ele teve que se mudar. E como tava dando uma visibilidade legal, tava pegando uma galerinha na live. Aí eu falei, mano, não tem que saber, eu vou continuar, né? Mesmo ele se mudando, ele falou que ia ficar fora uns dois meses. E eu falei, ó, vou continuar. E aí eu continuei. E aí foi, aí eu fiz, já daí eu passei pra fazer no meu canal, né? Criei o meu canal, fiz no meu canal e fazia as lives no meu canal. E dava, começou a dar público e ia aumentar cada vez mais e mais. Então dava bastante gente assistindo os jogos. E foi mais ou menos assim. Aí começou a surgir um invite, né? Pra um campeonato ou outro da GC. E aí eu comecei a fazer. E aí vai escalando, né? Uma coisa leva a outra, você começa a ficar mais conhecido no cenário. E um campeonato chama, outro chama e aí vai. E aí se foram passando os anos e cada vez mais fui pegando uns campeonatos melhores e de mais alto nível, né? E aí foi mais ou menos assim. Entendi. Mas como é que você parou em nove modalidades de esportes e no circuito brasileiro de Counter-Strike? Isso não é pouca coisa. Counter-Strike é o jogo mais jogado no Brasil até hoje. Sim, sim. Como é que você parou aí? O CS... Bom, vamos começar pelas modalidades ou pelo CBCS? Vamos começar pelas modalidades e te perguntar. Antes desse incidente, você já jogava o CS? Eu comecei a jogar em 2014 pra 15. 14 pra 15 foi quando eu comecei. Mas eu fiz parte das LANs, né? Muito tempo atrás jogava lá nas LANs. Mas eu não jogava tanto quanto a galera que hoje em dia é profissional e tudo mais. Ia na LANs praticamente uma vez e nunca. É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Pelas modalidades. Quando eu comecei a ser chamado pra alguns eventos, inclusive o Tuês, no caso do torneio universitário de esportes, o Tuês tem outras modalidades, né? Tem outros jogos. E ele precisava de narrador pra esses outros jogos, né? League of Legends era um jogo que eu não fazia ideia, não conhecia. Mas tinha o Clash Royale que eu sabia. Que eu jogava todo dia no celular, porque o Clash Royale era super divertido e eu jogava sempre no celular. Então eu entendia. E pra você narrar, principalmente você tem que ter conhecimento de jogo, né? Então eu falei assim, bom, pode mandar que eu garanto. Então eu faço o Clash Royale. E aí foi assim que começou. Eu falei, bom, abracei essa outra modalidade, porque eu já jogava, já tinha o conhecimento. Então pra mim foi super tranquilo essa transição. É só você adaptar algumas coisas na narração. Ritmo, principalmente, é uma delas. É a principal, porque é um jogo completamente diferente do CS. Não tem absolutamente nada a ver. Então o ritmo é totalmente diferente, né? E aí é só você adaptar, que é algo pra quem já tá narrando um tempo é mais tranquilo de fazer. E aí foi assim. E aí foi na época, um dos donos do Tueze falou assim, Marcato, eu preciso que você narre agora o League of Legends, mano. Eu falei, quanto tempo você precisa... Que eu preciso, né? Quanto tempo eu tenho pra me preparar? Ele falou, um mês e meio. E pra quem conhece e joga League of Legends, é um jogo muito complicado. Ele é muito difícil de você ter um entendimento, o macro do jogo, né? De você saber de fato o que tá acontecendo, aquela ação, o que ela vai desencadear no jogo. E o narrador, às vezes a galera não tem a noção da profundidade de conhecimento que você tem que ter e na hora de fazer uma narração, porque você tem que saber ligar as coisas que estão acontecendo no jogo e conseguir entregar pro público o que ele pode esperar a partir dali do jogo, né? Então você tem que ter um conhecimento. Você não pode chegar e só, ah, eu joguei uma vez ou outra e vou narrar. E aí foi assim, foi mais por necessidade. Aí eu fui pro League of Legends, fiquei lá jogando o jogo o dia inteiro durante esses um mês e meio. E ainda assim não cheguei bem preparado. Pra mim eu precisava de mais tempo ainda, porque o jogo é bem difícil pra você ter um entendimento geral. Você cogitou ser pro player? Não, não. Nunca cogitei ser pro player, porque principalmente... Eu sempre joguei, eu sempre fui competitivo. Mas quando eu comecei a jogar e levar um pouco mais a sério o jogo, eu já tinha o quê? Eu tinha 25 anos já. Então eu já falava assim, ah, já foi meu tempo de tentar fazer alguma coisa. E até porque eu falava, não, não tô perto dos caras, sabe? Não tem o nível... Eu jogo legal, jogo bem, mas não é pra ser um profissional. Mas aí foi assim, aí eu fui mais ou menos, surgiu um trabalho, eu estudava o jogo e pegava. Surgiu outro trabalho de outra modalidade, eu pegava, e foi mais ou menos assim, né? E é legal porque quando você tem essa... Quando você consegue abranger vários jogos, você consegue mais trabalho. Eu falei, bom, então eu tenho que começar. Aí veio PUBG, PUBG Mobile, veio FIFA, veio Fortnite, enfim, o que mais? Tem de tudo aí que eu já narrei. CS, Valorant, League of Legends, Wild Rift também. Então eu fui abrangendo assim vários jogos e fui... De acordo com o surgimento de oportunidades, né? Pra trabalhar, eu fui pegando e... E me aperfeiçoando aí nessas modalidades. Excelente. E você como narrador, o que você gosta mais profissionalmente? Você gosta de aprender o jogo e saber transmitir ele pro público? Você gosta da reação do público dentro dos campeonatos a algumas jogadas? Você gosta de algum outro aspecto que eu não tô falando aqui? O que você gosta de fazer como narrador? Na transmissão em geral, você fala assim... Isso. Eu acho muito legal quando eu consigo gerar a expectativa que eu estou querendo no público. Porque a galera, às vezes a pessoa não tem uma noção, mas o narrador e o comentarista influencia muito a reação do público. Demais, demais. Então quando você constrói uma narração de alguma jogada, algo do tipo, e ela, no final, você consegue fechar muito bem concluir a narração muito bem, aquele lance ou... Enfim, a reação do público é muito legal. Quando você tem um lance e você, por algum motivo, você eleva o nível da voz porque é uma jogada muito absurda ou quando é uma jogada engraçada e você consegue casar muito bem a sua fala com o que aconteceu e aí você vê a reação do chat e acho que isso é o mais legal. A reação do público com o final do lance e você percebe também muito que a galera reage muito de acordo com da maneira que eu reagi, né? Se eu reagi de uma maneira mais divertida que eu achei que foi engraçado, a galera racha o bico, se eu acho que foi uma coisa mais... Sei lá, uma coisa importante e a galera reage da mesma maneira, eu acho que é bem legal. Você vê que o público está mais ou menos sendo de fato guiado pelo que eu estava querendo transmitir ali na hora do lance. Acho que a resposta da galera é de acordo com o que você com o que você puxa ali na jogada. Acho que isso é bem legal. Muito bom, muito bem. Estamos aqui com o Marcato falando sobre a carreira dele de narrador, sobre muitas coisas bacanas para a galera que quiser entrar nesse universo de esportes. É muito importante. Vamos falar então do circuito brasileiro de Counter-Strike, o CBCS. Como é que você entrou? Como é que você teve conhecimento? Como é que você se colocou nesse mercado especificamente? Bom, o CBCS começou em 2019, se não me falha a memória ali, 18, 19. E foi um campeonato que chegou, que eles construíram para meio que competir com o Clutch na época, que era o campeonato da AGC. e o legal do CBCS que a proposta que eles trouxeram naquela, quando eles surgiram, é que seria um campeonato transmitido para a TV, né? Seria o que, digamos assim, daria uma relevância maior para o cenário de CS no geral. E como eu estava muito, muito envolvido no cenário, todo mundo ali do cenário ficou sabendo do CBCS e eu vi uma oportunidade, né? Na época, eu não, o campeonato começou e eu não fazia parte do time de casters deles, mas depois abriu uma vaga lá em uma situação que acabou abrindo, liberando ali um spot e aí eles fizeram um teste com cinco pessoas, né? Para essa uma vaga. E aí, e a vaga foi, na verdade, para analista de pós-jogo, de pré e pós-jogo. E eu falei assim, amigo, o que tiver, a gente vai, né? Não tem essa, a gente vai embora, a gente vai para cima. E aí, eu fiz teste com outras quatro pessoas e eles me escolheram, né? Então, foi ali que eu entrei e aí, quando eu entrei, enfim, foi uma coisa, foi um marco muito importante na minha carreira porque foi a primeira vez ali que eu fiz TV, na verdade, já tinha feito TV, mas eu tinha feito em uma situação muito específica. E aí, tá aí o CBCS, o troféuzão dele e eu entrei, aí eu entrei como analista de pré e pós-jogo, mas depois eu fui promovido ali a narradoria, a galera que faz comigo, a Pan, fazia na época, a Panzica, hoje ela tá com o próprio Edvaland, Carolzinha, tá fazendo com a gente até hoje, a apresentadora nossa e ela tá sempre, inclusive a gente voltou agora recentemente do Rock in Rio que a gente foi fazer a final do Masters lá no CBCS, lá no Rock in Rio, então foi animal, foi absurdo. E aí, um pouquinho, né, da mudança da galera, isso aí é a foto de... essa foto bem legal do tema, né, que era o Rock, exatamente, bem o Rockstar, e aí inclusive tem essa foto, essa última foto, ah, esse dia foi legal, foi um jogo que eu fiz com o Fallenzão, o Fallenzão comentando com a gente, foi lá na UConnex, foi o jogo que a gente fez, uma... o campeonato da Clutch que a gente fez, e aí lá no Rock in Rio que foi agora, foi absurdamente divertido, muito legal, e... enfim, E tudo isso aconteceu, tudo isso que aconteceu no meio de uma pandemia, né, cara, como é que foi isso com essa carreira? Assim, foi uma coisa que deu uma... Nossa, eu fiquei muito chateado na época, não só pela pandemia em si, obviamente, né, mas falando de maneira, no sentido da carreira, se enfocando agora na carreira, foi o momento que eu estava começando a fazer os primeiros eventos, quando eu estava começando a pegar os primeiros eventos. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, a Sabrina, que é a sua assessora lá pela Red Bull, ela tem trazido, e muita gente jovem, né, aí o pessoal fala, bombei na pandemia, meu site também, bombou na pandemia, e é uma coisa muito louca, né, porque é um momento difícil que a gente viveu, mas por outro lado, foi uma oportunidade também para a gente empreender e arriscar no setor de games, né? Exatamente, internet e games no geral, né, isso cresceu bastante, foi muito legal, porque foi meio que uma via de mão dupla, né, porque a gente perdeu os eventos, que geralmente você consegue, quando você faz um evento, geralmente você consegue uma graninha legal, né, porque os eventos, geralmente, tem ali alguns dias, e enfim, você consegue pegar um campeonato bem legal e enfim, expor o seu trabalho, só que em contrapartida veio isso daí, né, você teve uma, tivemos uma, uma divulgação dos games muito maior, porque a galera estava em casa, presa, não tinha o que fazer, aí a galera começou a jogar, e começou a jogar, né, os jogos online, e isso também teve aquela coisa, porque quando a galera começou a jogar mais os jogos, para se distrair, naturalmente, as pessoas iam buscar os campeonatos para ver, porque é aquela coisa, você gosta de futebol, você gosta de jogar o seu futebol de final de semana, daqui a pouco você está, claro, que futebol é uma coisa muito, muito enraizada na gente, então, né, não tem como comparar, mas a galera acaba procurando saber um pouco mais sobre, né, se você, sei lá, cria um interesse por, por, como eu disse agora, com os jogos, você naturalmente fala, mano, vamos ver qual é que é desse campeonato, vamos ver os melhores jogando, vamos ver como é que é o competitivo disso, então, naturalmente, acabou trazendo uma audiência maior para os esportes eletrônicos, para as transmissões, né, então, isso foi muito legal, porque fez crescer, mas, em contrapartida, naquela época, a gente perdeu muito evento, que teria, coisas assim, bem legais que surgiriam, e, mas falando no geral, acho que foi mais benéfico, porque teve essa maior exposição, né, dos esportes. Sim, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou da sua colega que virou pro player de Valorant, você tem interesse em outros jogos, em atuar como narrador, em aprender mais, eu falo especificamente de Valorant, de Overwatch, de outros jogos que são interessantes, tão interessantes quanto Counter Strike, mas o alcance é bem mais localizado, né, é um público bem mais nichado, né. É, por exemplo, Valorant, te comparando com o CS, por mais que a Riot seja um pouquinho mais restrita, ela valoriza mais os casters, né, porque você tem ali, o público vai assistir a transmissão oficial, tem as watch parties, mas as watch parties passam os casters, tem a narração de fundo dos casters, então, dá uma valorizada maior, né, no trabalho ali do narrador, comentarista, apresentador, enfim, assim, eu não tenho exatamente, ah, eu queria, sei lá, entrar nesse nicho, nesse, nesse outro jogo, mas, quando você olha de maneira geral pra, qual comunidade vai te valorizar, vai valorizar mais o seu trabalho, aí, obviamente, naturalmente você tem um interesse maior, né, por exemplo, como Valorant, Valorant, você tem uma exposição legal, você tem ali, como eu disse, mesmo tendo o art party, ainda assim, tá ali a sua voz, tá ali a, a sua imagem, né, então, de maneira geral, hoje, acho que a Riot seria um lugar, o lugar mais interessante pra um caster estar, justamente por conta dessa valorização do trabalho, né, e não é como, por exemplo, no CS, onde você tem, você tem o Gaulesi, alguns jogos ali, alguns campeonatos como o CBCS, e uma coisa ou outra, mais pingada, você não tem uma concentração, sabe, em uma única pessoa, então, pro narrador e pro comentarista, uma Riot hoje em dia, acho que é o lugar mais interessante de se estar. Ela tem uma infraestrutura que é muito interessante, né, pro trabalho de vocês, e é um porte, realmente, que não dá, não dá pra comparar. Marcato, a gente tá sendo muito profissional, vamos falar agora, de gostos pessoais, um filme, um jogo favorito, fala pra mim, três jogos que você curte. Três jogos, Valorant, CS, eu curto também um LoLzinho, mas, deixa eu ver, é, eu acho que esses três jogos, assim, são os jogos que eu mais gosto, atualmente. Tem algum single player que você joga no tempo livre? Um single player, se você fala, tipo, console, ah, eu gostava muito de Assassin's Creed, Assassin's Creed eu acho muito legal. Gostou de Assassin's Creed no Japão, pode falar. Nossa, não joguei, você acredita? Não, não, não saiu, foi anunciado só. Ah, o Mirage lá, que anunciou agora? Teve o Mirage e tem um que é alguma coisa red, deixa eu ver aqui, o cara é bom, ele dá a notícia e Assassin's Creed, esqueci o nome, peraí. Você tá sabendo do Assassin's Creed? Eu falo, não, você nem eu, pera lá que eu vou pegar. Não, peraí, é o Assassin's Creed, eu só gravei que é no Japão, ele tem um nome complicadinho aqui, ó, agora eu vou pegar aqui, vou pegar a notícia do meu próprio site, que eu não lembrava mais, é Codename Red, vai ser estilo RPG, teve um clipezinho curto, mas legal, legal que você curte. E livros, filmes, tem alguma coisa que você lê, que te inspira bastante? A gente já vê que você é fã de Marvel, mas se você tiver mais alguma coisa pra falar pra turma, é legal. Ah, deixa eu falar pra você, livro, confesso que não leio há um tempo já, não, não, não sou muito de livro, mas, você falou filme? O que você falou? Livros ou? Ou filmes, ou obras que você gosta no geral, isso? Cara, eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais, principalmente de ação, ou de máfia, gangster, já assistiu o gangster? Pra mim, aquele filme é absurdo, eu gosto muito desse tipo de filme, acho que ação no geral, mais ou menos, é o que eu gosto, mais, deixa eu ver, o gangster, o que mais, que eu acho muito legal, e assim, por mais que eu curta aí, a galera, o Capitão América, alguma coisa de Marvel, eu não sou tão fissurado nos filmes Marvel, se eu acredita, não sou tão, você vai ser, não, 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 nenhum dos dois, de super heróis em geral, eu assisto, mas assim, não sou fã demais, não, sou, sou mais dos filmes de ação mesmo, mas acho legal. Sabrina está perguntando no chat, com quem você tem muita vontade de trabalhar no cenário gamer e ainda não rolou? No cenário gamer, deixa eu ver, cara, eu tenho, eu tive a sorte de trabalhar com muita gente já que eu gosto, muita gente mesmo que eu admiro, eu tive esse prazer de trabalhar, por exemplo, XRM é um cara que, eu já trabalhei há bastante tempo, até recentemente estava trabalhando com ele, antes de ele ir para Riot, é um cara que eu admiro bastante, que eu curto, deixa eu, o Bidão também, outra referência, né, nesse meio, essa galera, assim, que fazia parte, principalmente do cenário CS, que era quem eu tinha mais vontade de trabalhar, eu tive aí o prazer já de trabalhar com eles, deixa eu ver, alguma pessoa que ainda não trabalhei, cara, um jogador que eu curto bastante, só que ele não faz transmissão, é o Kami, o Kami de League of Legends, do LoL, é um cara que eu admiro bastante, nunca tive o prazer de encontrar ele, e, é um cara, enfim, é um cara que eu admiro, acho que seria legal trabalhar com o Kami, mas ele não é narrador, não faz parte dessa área de casting, é pro player, streamer, no caso, mas, e o pro player, ele tem uma coisa engraçada, né, que ele, na verdade, ele vai um pouco contra o estereótipo, que tem em esportes, né, quando a pessoa leiga, pensa o cenário de esportes, pensa no cara com canal, com milhares de seguidores, às vezes o cara é tão focado no jogo, que ele nem tem tempo de ficar divulgando muito trabalho, né, exato, tem muitos pro players que você tem, joga muito bem, só que não tem esse volume midiático, né, como os streamers, por exemplo, que a função dele é gerar conteúdo, enquanto o pro player, por exemplo, tem que focar no jogo dele 100%, por exemplo, tem um jogador, tem um amigo nosso que estava conversando até agora há pouco, o Hit, jogador pro player de Valorant, o Hit, ele é um cara absurdo, o cenário inteiro conhece ele, e ele é um cara que não produz conteúdo, né, ele é um cara, tipo assim, absurdo de bom, um dos melhores jogadores do Brasil, sem dúvida nenhuma, e é um cara que não produz conteúdo, se ele não tem essa parte de criar tanto conteúdo, mas é um cara que, que, a mídia dele vem pelos jogos mesmo, sabe, que é tão bom que o cara é, o cara tem uma mídia legal justamente pelo, pelo desempenho dele, enfim, pelo jogador, né, eu acho que eu respondi, eu me perdi na resposta ou não? Não, não, respondeu, respondeu e falou, e deu seus pitacos também sobre jogadores que você admira, e que, às vezes você não acompanha tanto, perguntinha de vestibular, daqui a cinco anos, você se imagina trabalhando da mesma forma, você imagina fazendo coisas diferentes, o que você quer fazer? Vou te falar uma coisa, Pedro, você acredita que eu não coloco muito assim, uma coisa, eu sempre foco em objetivos à curta distância, não, eu sempre foco, eu sempre foco em objetivos à curta distância, sabe, qual é o meu próximo passo, porque eu acho que o meu próximo passo é ter um contrato bem legal, garantindo ali um fixo bem bacana, não sei qual é o jogo, ganhar dinheiro, pode contar pra gente, farmar uma grana, é isso, é isso, farmar uma graninha, e outra, ter esse reconhecimento, sabe, do meu trabalho, a valorização do meu trabalho, esse é principalmente, nem o reconhecimento, reconhecimento é uma coisa que é uma consequência, mas essa valorização, onde eu estiver trabalhando, me valorizar, me dar o suporte necessário pra eu poder fazer o meu trabalho, pra eu desempenhar o melhor que eu posso, sabe, quando você tem uma estrutura legal, quando você tem ali um trabalho de backstage, que às vezes a galera não tem noção, quando você tem um trabalho bem legal assim, de assistência, pô, deixa o seu trabalho tão fácil, sabe, deixa você tão focado ali, apenas na narração, em nada, em volta, ou qualquer coisa, isso é muito bom, então, o próximo passo pra mim é isso, é ter uma estabilidade no meu trabalho, no sentido de, também financeiro, obviamente, todo mundo deseja, claro, mas de assistência e valorização do trabalho, e se eu for pensar assim, daqui cinco anos, pra não falar que eu nunca pensei em nada, eu falo que, pô, seria legal, a gente tá fazendo aí, sei lá, um super, tem um campeonato assim, um super campeonato, que role presencialmente, vamos supor, todo final de semana, todo final de semana role presencialmente, digamos assim, comparando aí um estádio de futebol, sabe, algo do tipo, onde a galera vai assistir regularmente, ali o seu time jogando com o público, acho que isso seria legal, pensei aqui meio que de última hora, mas acho que seria legal. O meu sócio, o Carl Talk, tá perguntando, você vê, é uma pergunta mais generalista, mas interessante, como você vê o mercado para os streamers, ele veio pra ficar, você acha que é estável ser streamer hoje, mesmo com algumas mudanças que andam rolando? Eu acho que é muito difícil ser streamer, é uma tarefa bem complicada, muitas horas e pouca barra, nenhuma folga, o mercado em si, quando você chega num patamar, e você consegue ali uma certa visibilidade legal, você tem ali uma, como é que eu posso dizer, você tem essa estabilidade, e é tudo tranquilo, eu acredito que você consiga sim, ganhar uma boa grana, ter ali o seu conteúdo, dando o retorno para você, mas o que isso exige, porque ser streamer, se você for parar para pensar, é uma profissão que se você tira, às vezes uma, duas semanas, quando você volta, o seu público caiu pela metade, ao menos da metade, então é uma coisa assim, que é muito, da mesma maneira, muito ingrato, absurdamente ingrato, da mesma maneira que você consegue, subir o público, às vezes depende do seu conteúdo, você consegue dar uma guinada muito rápida, você pode ter esse declínio, e também é um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais agressivo, por conta dessa ausência, acentuado exatamente, por conta dessa ausência sua, então é uma profissão, assim, difícil, falar para você, não só para você chegar, mas para você se manter ali, continuar produzindo o seu conteúdo, você precisa tirar uma folga ou outra, é o que eu disse, essa folga, às vezes é aquela coisa, às vezes tem um streamer, vamos supor, um streamer que sempre pega 15 mil na live dele, pô, esse streamer, ele pode se tirar uma semana, duas de férias, ele volta, ele consegue recuperar aquilo em pouco tempo, mas se é um cara que está batalhando, há três anos, para ter público de mil pessoas, e há três, quatro anos, ele está trabalhando para isso, quando ele chega nesse ponto, e ele, a curva de crescimento dele, é mais ou menos parecida com, com antes, com o passado dele, que é bem, bem lenta, digamos assim, se esse cara para, é muito arriscado, sabe, se ele tira uma folguinha, é muito arriscado, então é uma coisa assim, e por isso que às vezes eu vejo muitos streamers, sabe, às vezes de, de, famoso cheio, né, estão cheios de, burnout, É, o famoso burnout, porque exige muito, e você às vezes não consegue responder, ou você quer entregar muita coisa, só que às vezes isso acaba tomando a sua saúde mental, ou até física mesmo, né, então, é algo que a galera tem que tomar muito cuidado. Você como narrador, você cuida da sua saúde mental? Faz terapia? Cara, eu não faço terapia, mas já fiz, já fiz terapia, já fiz bastante terapia, e hoje em dia eu faço uma autoterapia, parece aquela coisa, né, de tipo, não, não preciso disso, eu faço, eu faço a minha terapia, não, é porque eu aprendi muito com a minha terapeuta, alguns anos atrás, e ela me fez, justamente, ela me instigava a, a eu começar, sabe, a fazer esse tipo de, de autoavaliação, digamos assim, e começar a tentar me entender o porquê das minhas reações, e o porquê de uma coisa ou outra, então, nesse sentido, eu sempre fui muito, muito, meio meditativo, meio reflexivo, exato, reflexivo, essa é a palavra, fui muito reflexivo sobre tudo que eu fazia, então, em relação a isso, eu sempre, eu tenho uma tranquilidade, tipo, de, de, às vezes parar para pensar, é um pouquinho mais, e mesmo, a contra gosto, às vezes eu coloco o dedo na ferida mesmo, porque é isso que a gente tem que fazer, né, pegar no ponto que machuca, e levantar tudo aquilo, para você poder entender o que está acontecendo de fato, mas, claro, que sempre é muito bom, terapia, falar para você, é uma coisa que mudou muito a minha maneira de pensar, e de me avaliar, de entender o que está acontecendo ali comigo, enfim, qualquer situação que seja, ruim ou boa, tanto para não se emocionar, sabe, com algumas coisas, calma, calma, jogando a expectativa ali, sempre equilibrando as expectativas, é porque eu sempre, sempre criei muito expectativa em tudo, e da mesma maneira, quando alguma coisa ruim acontece, na mesma hora eu falo, vamos supor, às vezes, acontece, se vira e mexe, tem dia que eu vou trabalhar, e às vezes, pô, era um jogo super legal, o jogo foi bom, e às vezes eu não consegui desempenhar bem, e eu volto, tipo, chateadíssimo, que eu falo, nossa, foi uma droga hoje, hoje foi uma droga, não fiz o que eu queria fazer, travei, me enrolei, no momento decisivo, e às vezes você fica, sabe, assim, só que aí você começa a refletir, você fala, mano, acontece, vai ter dia que vai ser assim mesmo, vai ter dia que vai ser uma porcaria, e é, faz parte, né, a gente não consegue ser, ser perfeito sempre, e é assim. Sem dúvida nenhuma. É, a gente não consegue, o legal é você se perdoar um pouco, e também, nessa análise, você ter uma abrangência maior. Marcato, eu sempre pergunto isso para os meus entrevistados, porque, depois eu não quero que acusem assim, você fez uma entrevista pegadinha e tal, alguma coisa que eu não te perguntei, que você queria falar? Ah, tem, quer ver? Obrigado. Tem, o que você gostaria de saber do processo de narração? Boa, eu já perguntei para outros narradores, mas eu queria saber do seu processo, porque você, inclusive, falou, a respeito das reações do público, como é que você se prepara? Ah, preparação, você fala de pré-jogo, como é que você cuida da voz, como é que você vai cuidar da sua alimentação, saúde, a saúde mental, agora você já falou, você já deu uma pista. Sim, bom, vamos lá, alimentação, antes eu evito comer algumas coisas, que prejudicam ali a... Tipo aquela lasanha da sua mãe, né? É, ficar um pouco estufadinho, não dá, que você fala, havia entrada para o bomba, sabe? Também, né? Dá aquela, você tem que dar aquela segurada, refrigerante, doce, chocolate, café, nem pensar, esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado, porque não faz bem antes da narração, mas aquecimento vocal, sempre muito importante, inclusive, daqui a dois dias eu tenho consulta, para dar uma olhadinha aqui, como está a situação aqui da garganta, Rock in Rio, deu aquela, né? Sabe como é que é? Showzão do Green Day, não teve como. E aí, galera! Showzão do Green Day, não teve como, mas tem que cuidar, tem que dar uma olhada, enfim, mas o pré, geralmente é aquecimento, faz aquela, aquela inalaçãozinha, sabe? Com o nebulizador lá, para dar aquela, aquela hidratada nas cordas vocais, e agora falando tecnicamente, falando tecnicamente, assim, da parte de preparação de narração, posso falar disso aí, Pedro? É mais ou menos isso aí? Pode, manda ver, quero saber. Bom, vamos lá, você quer saber, assim, de um jogo novo, ou como? Como você narra para a CS, e aí eu queria saber como é que você se prepara para outros jogos, porque são nove modalidades também, você tem... Exato. Acredito que você deva personalizar também, né? O tipo de preparação. Sim, tem, tem, assim, é mais... A preparação no geral é muito parecida, mas o foco, às vezes, depende do jogo, é outro. Principalmente, você tem que ter um entendimento de game, você tem que, saber timing de... Saber timing, o entendimento do game justamente para você entender os times e a situação, se ela é importante e o quão importante é isso naquele momento para você entregar a reação certa, a sua reação correta. Vamos supor, não sei se a galera entende, vai de League of Legends, o cara vai lá e pega um First Blood, First Blood é legal, tem aquele hypezinho, né? Mas vamos supor que aconteceu... Os caras fizeram um dragão. Tranquilo, fizeram um dragão ali. Um dragão é uma coisa comum de ser feita, não é uma coisa nada demais. E quando o cara faz o dragão, você não vai, por exemplo, você tem que entender o que significa o dragão naquele momento. Às vezes, um dragão, no começo do jogo, é apenas um dragão, o cara guivou, foi fazer o arauto, eles trocaram objetivos e está tudo certo. Nada demais para os dois lados. Só que às vezes é aquele dragão que foi roubado, não necessariamente foi roubado, mas é o dragão que acaba garantindo a alma e tem uma importância maior, uma relevância muito maior. E às vezes, uma tentativa de contestação, então aí é outro cenário. Por mais que seja o dragão, você tem que ter esse entendimento que o momento do jogo é outro, você tem que saber o que aquele dragão significa para você poder jogar um pouco mais de emoção, porque se eles conseguirem de fato aquele dragão, aí sim, o jogo está muito encaminhado para eles. Então é um momento importante, decisivo. Então na preparação, principalmente, você tem que entender esses momentos do jogo, o que é decisivo, o que não é tão importante. Às vezes vamos supor, o cara no CS, quatro contra um, esse cara está guardando a arma e a galera vai buscar essa arma, vai tentar caçar ele para tirar essa arma. Ele vai lá e elimina um dos caras que estavam vindo para tirar a arma dele. É uma kill que o round já acabou, o round já foi, não tem nada. E é uma kill. Então às vezes você nem narra a kill, porque se você está às vezes falando a situação, você já está bolando o próximo. Não é um negócio marcante, você tem que dar uma selecionada também, no que está rolando. Exato, é uma kill tranquila, você fala, às vezes você fala assim, tipo, conseguiu essa eliminação? Só traduzindo para os amadores, kill é quando mata o personagem, é o basicão. É uma eliminação. É uma eliminação, os narradores eles tendem, não, e é uma coisa que é até engraçado ver, as expressões que vocês criam. é kill, nerfar, buffar personagem. É, exato. É muito engraçado. E uma coisa que é legal também, você tem que ter diferentes adjetivos para a palavra, você tem que ter um milhão de nomes para a mesma situação, porque uma coisa que é ruim para a galera, às vezes a galera não percebe, mas eles percebem que está meio estranho, é justamente isso, você repetir. Então eu tenho aqui... Aquela narração robótica, né? É, e às vezes repetitiva, vamos supor, só para a eliminação, vamos lá, eliminação, kill, freg, abate, deitou, caiu, finalizou, Morreu. É que morreu a gente não usa muito, porque é uma palavra meio que a galera no geral não é tão boa de se escutar, né? Mas você pode falar, acaba morrendo, você pode falar. Então assim, você tem eliminado, finalizado, você tem várias palavras diferentes para você numa entrada falar, porque você imagina o narrador vir e fala, o jogador cai lá pela varanda, consegue a primeira kill, já foi avançando, o segundo kill na mão dele, terceira kill, eu já estou trocando já para a eliminação. E você fala, terceira kill, a quarta kill, a quinta kill, então fica aquela coisa de kill, 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 eliminação, 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 então você tem que dar uma diferenciada, mudar os termos ali para você deixar ela um pouco mais... Se ouvir, se ajuda a melhorar a narração? Muito, absurdamente, você pega os seus defeitos muito mais fácil, você percebe as suas falhas de maneira muito mais fácil, sabe? Então é bem importante se ouvir, por mais que às vezes, no geral, com toda a galera que eu falo, a galera não gosta de se ouvir, porque às vezes acha ruim, e é justamente isso, é o que eu falei, é o dedo na ferida, você tem que colocar o dedo na ferida para você evoluir, você tem que se escutar, você tem que ouvir as bobagens que você fala, porque se você não está gostando, imagina o público, brother, então você tem que justamente ouvir e falar, nossa, isso ficou ruim, então o que eu faço? Eu faço assim, nesse tom, ou aqui, quando aconteceu alguma coisa parecida, ao invés de gritar, não preciso gritar nesse daqui, eu faço mais prolongado, mais curto, depende muito, e esse tipo de coisa faz você evoluir bastante, mas só voltando para complementar, então assim, você tem que, a preparação, você tem que ter um milhão de coisas, é ter esse entendimento de jogo para você saber destacar o momento certo e trazer a emoção correspondente àquela situação, se é de fato algo absurdo que aconteceu, ou algo legal, mas nem tanto, e você tem que saber também, obviamente, você tem que saber o que pode vir na sequência, tem que saber e gerar uma expectativa, porque o narrador, ele não só é responsável por trazer a emoção para a galera, trazer mais ou menos o que, o clima daquele jogo, tanto para a galera que entende pouco, quanto para a galera que entende bastante, você tem que trazer ali mais ou menos o sentimento que aquele momento está acontecendo, qual é o sentimento daquele momento dentro do servidor, se é um momento mais tenso, você tem que deixar a sua voz mais tensa, você tem que conduzir aquilo de maneira um pouco mais, gerando uma expectativa, então tipo, dando um exemplo aqui, um momento de situação mais apertado, você fala, o jogador agora vai buscando entrada pelo bomb site da B, já tem agora, sei lá, contra dois players dentro do bombe, tem que buscar a eliminação, vai para o plant da C4, para garantir o ramo, então você tem que começar a colocar essa energia, você tem que começar a trazer emoção para a galera, porque a galera fala, caramba, é agora, é agora, é agora, então a galera... É, o segredo, a galera fala, né, mas por que o Galvão Bueno ficou tanto tempo na Globo? Cara, ele transmite sentimento no que ele está falando, ele tem velocidade, um respiro, tem um jeito diferente de falar, tudo isso chama atenção, a gente, a gente fala muito, mas assim, as mídias, elas são ainda um pouco, sobretudo audiovisuais, elas são um pouco como rádio, você não tem ritmo, morreu. Exato, exato, tipo, você imagina, acontece às vezes, principalmente para quem está começando, e eu já passei por isso também, obviamente, não me excluo disso, de você não ter o entendimento dessa condução, dessa progressão, assim, de tom, e acaba ficando uma coisa estranha, às vezes o público não percebe também, não sabe exatamente o que aconteceu, mas ficou meio, ué, a pessoa está lá, do mesmo jeito que eu falei agora, imagina como se estivesse acontecendo o mesmo lance, e a pessoa fala, só que a pessoa narra dessa maneira, agora está tendo a entrada para o bombe, consegue o domínio, e busca a eliminação, mais um round para a equipe, tipo, do nada, o tom da pessoa está tranquilo, e de repente ela fala, e busca a eliminação, tipo, é uma coisa que quebra muito, porque você estava em um nível calmo, na teoria, você estava em uma condução, em uma levada mais para, sei lá, round resolvido, digamos assim, e de repente você dá aquela subida, aleatória, então você traz um nível muito discrepante um do outro, então você tem que ter essa levada de criar a expectativa, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí quando acontece a situação de eliminação, de ganhar um round, etc, você consegue explodir e finalizar o round ali com uma boa fala, com uma fala legal, fechando nessa narração, então é uma construção do que acontece durante o round, então tipo, e é o que eu falei, às vezes a galera não sabe exatamente, mas acha que ficou estranho, nossa, ah, não gostei desse narrador, tipo, mas por quê? ah, não gostei dele, não faz ideia, mas às vezes é isso, às vezes ele queria uma levada e uma progressão legal de narração e acabar tendo essa quebra aí de ritmo, né? O Carl tá perguntando aqui no chat, o trabalho de narração tem um quê de performático, como fazem artistas cênicos nos espetáculos, ou só a concentração no game e a narrativa pura e simples? O Carl, ele trabalha no Sesc, por isso que ele tem essa veia artística forte. Tem, Carl, tem sim, vou falar pra você que tem bastante, porque você tem que entregar essa emoção que às vezes o game, digamos assim, partindo do real, às vezes o game é um game de início de campeonato, bem tranquilo, não é algo que você tá ali com uma expectativa muito grande no jogo, às vezes você também não tá num bom dia e você tem que entregar como se fosse uma final, você tem que trazer uma energia, você tem que performar de fato, você tem que trazer essa emoção, transmitir essa emoção principalmente, porque aquela coisa, você tem sempre que pensar que alguém ali tá torcendo pro time X ou Y, então ele queria e ele quer e ele vai ficar muito satisfeito se ele ouvir, sabe, o round do time dele na fase classificatória não interessa, mas ele vai comemorar aquilo ali, ele vai bater palma, ele vai gritar, então se você traz, se você leva essa performance, essa emoção pra ele, então, enfim, é o que você tem que trazer, você sempre tem que estar fazendo algo bem assim, e às vezes é o que eu falei, às vezes não é algo tão importante no geral, mas você tem que trazer essa performance aí de jogar o jogo como o jogo mais importante ali do ano, né, então você tem que... Da sua vida, tem que botar sentimento ali, tem que sentir junto com o público e com a galera. Marcato, adorei o papo, quero te chamar mais vezes, vamos marcar aí. Ah, Pedro, só pra complementar esse daí, deixa eu ver se eu não esqueço o que eu ia falar, na hora que você tava comentando, eu falei, eu acho que eu tô esquecendo, eu ia falar mais alguma coisa sobre esse performance. Ah, sim, lembrei, lembrei, e é o seguinte, só que justamente por você ter que entregar uma emoção, você acaba, você acaba, sabe, entrando ali, vestindo o personagem como se fosse um torcedor daquele time, naquele momento, então você entra, você fala, então nesse lance aqui desse time, que é meio aquela coisa que tem no futebol, né, porra, o Juca Kifuri, corintiano, fica levando o Corinthians, mas cara, é uma coisa, você tá imerso ali, não tem como não. Exato, você fala, bom, nesse lance, eu sou torcedor do time A, e aí round seguinte, é lance importante pro time B, você fala, nesse lance, eu sou torcedor do time B, e você tem que vestir essa camisa justamente pra você falar, eu quero que o round, seja, sei lá, pra eles, sabe, ali naquele finalzinho que o cara vai brilhar, e você tem que justamente estar nesse nível aí, você tem que interpretar o torcedor a cada round, um torcedor a cada round, é isso aí. Muito bom, Marcato, um abração pra você, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Que isso, querido, te amo mais vezes aí, um abração, se cuida. Até mais, tchau, tchau. Valeu, gente, tchau, tchau. Grande Marcato, esteve presente aqui com a gente, falando dos segredos na narração nos esportes. Gente, hoje a gente foi um dia importante pro mercado de games, tivemos o Direct da Nintendo e o State of Play da Sony. Monique separou aqui algumas notícias pra eu ler com vocês, e eu vou começar pelo Nintendo Direct aqui com os principais trailers do evento. Teve Fire Emblem, Engage, teve It Takes Two, que vai chegar pro Nintendo Switch, Fatal Frame, Tunic, Octopath Traveler, Fae Farm, e o Teatree Hintman Final Bar, tem Rune Factory, e tem os novos jogos de Nintendo 64 pro Switch, além do Nintendo Switch Online, Gondonai 007, tem muitas coisas bacanas. Vou mostrar alguns trailers aqui pra vocês, deixa eu pegar essa nota aqui do Voxel, e vamos mostrar aí os trailers pra vocês acompanharem. Vamos ver primeiro, Fire Emblem Engage. Vamos acompanhar. Pera aí, botar somzinho, deixar grandinho também, né? Vou voltar um pouco, gente, pera aí, vamos lá. Eita nóis, vamos lá, internet. Colabore comigo. Vamos esperar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, vai, vai. Com eles, os guerreiros da nossa nação lutaram como um. No final, nós fomos victoriosos em derrubar e emprisonar o dragão fechado. Nos anos desde, nosso mundo foi seguro. Mas agora, eu sento uma ressurreição. O bindão se torna. O BNC O BNC O BNC A CIDADE NO BRASIL 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 Uma peça, você vai decidir tudo. Por favor, me dê o seu poder. Ela me pediu para me pegar todas as regras e trazer a paz para Elias. Ela me pediu para me pegar todas as regras e trazer a paz para Elias. E aí eu vou voltar aqui para a gente ver desde o começo, gente, que esse jogo é muito bacana. Tem legendas, tem legendas. Vou deixar aqui desde o começo, vamos lá. Vamos rodar. Codi, back and back. Ah! Por que você parece uma flota, velha? To a gente vai fazer? Você precisa de sua relação. Codi, você tem que trabalhar juntos. Gather on this one! This is a story of collaboration! You will never find them! Oh, yes, we will! Prepare for the rollercoaster ride of your life! How come you get all the cool gadgets? Jogo muito legal do Joseph Ferris, o cara do meme do The Game Awards, que mandou Fuck the Oscars, e era cineasta, fez um jogo sensível pra caramba que eu joguei em live aqui, que é o Brothers, e tem esse jogo cooperativo muito bacana que brinca com relacionamentos, que é o It Takes Two. Vamos ver aqui o trailer, gente! Eu vou ver aqui o Special Pack do Nintendo 64, e também o Nintendo Switch Online Gone Deny 007, vamos ver aqui. Deixa eu ir carregando um pouquinho. Isso aí, vou voltar do começo. Vamos lá. E aí, ficou carregando aí de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante essa live, gente. Um monte de Mario Party para quem gosta de Mario Party. ? Ou dá um pouco, vai gente. . . Quando eu cheguei em Mario Party 3, dá problema. É incrível. Oh, clássico! Outro clássico. Muito bom, inclusive. Vocês podem ver, né, que o... Muito mais benefícios de jogo com uma memória de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Membership. Oh, e há mais um jogo que devemos mencionar. Metroid... Não, 007. Vamos ver o online play do 007. É só esses 23 segundos mesmo? É só isso. Gente, o Nintendo Direct teve muitos jogos clássicos, muita coisa voltada para o público japonês. Bayonetta 3, Resident Evil para Switch, olha só que bacana. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, olha só. Vamos ver esse trailer aqui. É o sucessor do... É o sucessor do... Vamos ver. É o sucessor do... Do... Sucessor do Breath of the Wild. No, 007. No,006. Tá bonita, hein? Tears of Kingdom, ótimos anúncios do Nintendo Direct, ó, data, hein? Dezembro, não, maio de 2023, 12 de maio, legal pra caramba. Vamos ver os anúncios, gente, do State of Play, do PlayStation, que disseram que não ia ter God of War e teve God of War. Vamos pra essa notícia aqui do canal Tech. Gameplay de God of War, Ragnarok e Tekken 8, olha só que ganhou teaser. Teve outros jogos também, Like a Dragon, Demio e tivemos também Star Wars Tales from Galaxy Edge, que será lançado pro PlayStation VR 2. Mas vamos começar, teve Rise of Ronin também e o God of War que vai ter um trailer, vai ter um controle exclusivo também dos lobinhos. Vamos ver o Story Trailer e vamos ver o do Tekken também, que é bastante bacana. Voltar um pouquinho. Deixar rodando aqui um pouquinho só pra ele carregar mais. Enquanto isso, vamos aqui conversando. Muitos jogos bons, gente, esse final de ano tá prometendo. O State of Play teve uma nota na Eurogamer que dizia que o jogo, que o evento poderia ser mais focado pra TGS. No final das contas, acabou não se confirmando. Teve God of War, sim. Vamos ver aqui o trailer de história agora completo. Agora vai. Rapaz, mas que coisa. Que coisa. Todo mundo mantém segredos. Às vezes é a única forma de proteger os que a gente ama. Vamos lá, rapaziada. Vou pegar aqui um pouquinho. Eu conheço você. Deus-missor. O que é ele? Deus-missor. Não quer政ão? Tem, Kratos? O que é isso que você não me diz? Eu não posso falar sobre isso, mas eu só preciso que você confie-me. Nós seguimos todos os vingos. Mas você não acredita em nenhum de isso. E ainda eu segui. Porque tudo que importa é que você está segura. Mas isso não é tudo que importa. Quem está mantendo você segura? Eu não quero você para me proteger. Você sabe sobre isso? A pretender, Deus! Ou o O Fábio! O que você sabe de Deus? O que você sabe de Deus? Deus! Em sua vida, você nunca te amou? Nunca te amou? Nunca te amou? Você nem imagina esse tipo de amor? Não! Você não importa nada além de você. Sejam bem... Sejam bem... Sejam bem... O monstro que matou sem causa! Sejam bem... Sejam bem... Sejam bem... O que é necessário Não porque é escrito Nós vamos fazer nosso próprio destino Torn Muito bom God of War Ragnarok Vamos ver aqui Aliás, só para vocês verem A data é 9 de novembro Não é agora Não saiu em setembro, gente Vamos ver aqui o trailer de Tekken Para a gente fechar bem a nossa live, gente Tekken 8 Vou dar uma olhadinha Deixa eu rodando um pouquinho sem som Para ver só se ele fica Mais tranquilo Beleza, vou voltar aqui do começo Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.